Salve galera, bem-vindo à oficina de games. Estamos aqui para mais um vídeozinho aqui, né? Hoje a gente vai aprender a colocar aqui esses contadores de vidas e olha só o que acontece quando eu encosto no nosso inimigo. Encostei, ó, ele dá essa piscadinha aqui, ó, e eu perco uma vida, ó. Toda vez que eu encostar nele, ele tira um ponto de vida meu e os coraçõezinhos vão diminuindo, ó. Legal? Então, vamos lá. Muito bem, então vamos começar, né? Vou passar aqui para a minha tela do jogo. Aqui, então, no último vídeo a gente fez o nosso inimigo, né? Ele fica andando de um lado para o outro. E agora a gente vai fazer um contador de vidas e fazer com que o personagem receba danos. Inicialmente, eu vou afastar um pouquinho esse score aqui. Acho que eu vou chegar um pouco. Opa, perdi. Tem que selecionar. Selecione um. Pronto, selecionei os dois. Vou arrastar ele aqui. Se eu começar a arrastar e apertar shift, ele meio que trava um pouquinho no eixo... No eixo x, aí eu consigo mover ele com mais precisão. Pode deixar ele aqui por enquanto. Vou aqui em adicionar um novo objeto. Vai ser um objeto do tipo sprite. E esse objeto vai se chamar... Live... Não, não. HerdLife. Ok? Vai se chamar HerdLives. Vamos adicionar a primeira animação. Aqui eu tenho um conjunto, né? Com sete sprites. Que representa zero vida, uma vida, duas vidas, três vidas. Você pode tanto colocar, assim como eu fiz, assim, o coraçãozinho meio cheio, meio vazio. Como pode ser só corações inteiros, assim. Você pode... Vai do critério de cada um de vocês. E você também pode decidir se você quer que o personagem possa ter zero vidas antes de dar o game over. No meu caso, eu não quero usar o zero vidas. Eu quero que ele tenha pelo menos uma vida para estar na fase. Isso vai depender do balanceamento de cada tipo de jogo, né? Para mim, eu acho que vai funcionar melhor sendo assim, né? Eu vou usar esses seis... Esses seis sprites e o personagem vai começar a fase tendo seis vidas, né? Ele pode levar seis hits antes de dar o game over, né? Para cada animação vai ter um sprite. Então, eu vou ter que adicionar aqui seis animações, né? Pronto. Está aqui. Vou clicar nele, arrastar, trazer aqui para a cena. Posiciona aí onde você achar mais adequado. Vou aqui nas propriedades dele. Vou mudar para a camada HUD, né? Para que ele fique parado na tela. E aqui tem as animações, né? Que vão até cinco. Cinco e está com os coraçãozinhos todos cheios, né? E aí, toda vez que ele sofreu um dano, ele vai perdendo a metade. Cada hit, ele perde meio coração até chegar nesse meio aqui. E aqui você pode botar zero ou ele já vai dar game over. Perfeito? Deixa eu dar um playzinho aqui para ver se a posição está legal. A posição está legal. Está um pouquinho... Está um pouquinho discreto demais, né? De repente, dá para colocar um fundinho, igual fiz nesse aqui. Mas depois eu vejo isso. Se acaso eu posso ter um item que acrescente novos corações, né? Aí eu vou ter que fazer um outro sisteminha. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Ok? Agora eu preciso que ele contabilize as vidas. E aqui mostre quantas vidas eu tenho, certo? Para fazer isso, eu vou voltar aqui no início, né? Aqui em configurações do jogo. E vou adicionar mais uma variável global. Vou criar uma para contabilizar as vidas para mim, né? Ela vai começar com zero. Ok? Então ela começa com zero. E aí eu vou aqui em eventos externos e eu vou entrar aqui no game controller. Certo? Vocês viram que eu determinei que ele começa com zero vidas. Só que aqui quando ele entra na fase, outras ações, variáveis, variáveis globais, valor de uma variável global. A variável lives player vai receber o valor de seis. Assim que eu entrei na cena, eu já ganho seis vidas para começar a jogar. Isso aqui pode ser diferente, né? Você pode querer que seu jogo não, ele não, digamos que ele termine uma fase com três vidas. Ele vai ter que começar a próxima fase com três vidas. Você pode também determinar isso. Vai depender do balanceamento do seu jogo. Muito bem. Agora vamos para as condiçõesinhas, né? Que vai fazer, que vai permitir que ele exiba. Vai acontecer tudo aqui, essa parte visual vai acontecer aqui, né? Da HUD. Primeiro eu vou adicionar uma condição que vai ser o seguinte. Variáveis. Variáveis globais. O valor de uma variável global. Eu vou dizer o seguinte, que a variável vida, ela tem que ser maior do que o valor zero. Ok? Aqui eu estou dizendo que a variável... Que é na condição que se a variável live for maior do que zero, porque se ela for igual a zero ou menor que zero, deu game over, né? Então, ele só vai exibir aqui na tela a quantidade de corações se for maior do que zero. Eu posso exibir a zero vida, né? E no caso, quando ele der zero, ficaria os três corações vazios. Mas eu vou deixar assim, porque aí eu posso mudar e... Posso pôr menor ou igual, se for o caso. Você também tem essa opção aqui, ó. Você pode pedir aqui, ó. Maior ou igual. Tem que ser maior ou igual a zero, né? Mas no meu caso, vai ser só maior que zero mesmo. Sendo maior que zero, eu vou clicar aqui nesse bloquinho e vou adicionar um sub-evento. Dizendo o seguinte. Vamos de novo. Variável. Agora, variável global. Valor de uma... Não, não, não. Valor de uma variável global, certo? Preste bem atenção, ó. Tem que ser o valor de uma variável global. Variável V. Se ela for igual... ao valor 6, vou começar com 6. Se ela for igual a 6, o que que acontece? A HUDLIFES vai mudar a animação. O operador vai ser igual. E o valor vai ser 5, porque é sempre um abaixo, né? Se ele tiver 6 vidas, então, ele vai mudar para a animação... que é a animação número 5. Vamos só conferir aqui se é isso mesmo. A animação 5 é essa aqui, ó. Que tem todos os coraçõezinhos cheios, certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Mudando aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. 0 já cai no Game Over, então... vai ser assim. E aí, vai mudar aqui também de 5, 4, 3, 2, 1. E aqui vai ficar 1, 0. Aqui também chega até 0, né? C. Vou... De um Ctrl-C, Ctrl-V. Para ficar mais fácil para mim, ó. E aí, ó. Só altero aqui. 5. Aí, esse aqui... 2. Opa! Erro meu, ó. 3. Tem que estar na ordem certinho, senão dá errado. 5, 4, 3. 2. 1. E 0, porque a animação começa em 0, certo? Então, dependendo do valor aqui da variável, é que ele vai mostrar quantos coraçõezinhos vão aparecer. Deixa eu mostrar aqui na tela. Tem que aparecer... Aqui, preencheu tudo, né? Então, eu tenho 6... 6 vidas, né? Eu posso levar 6 hits. Agora, eu só preciso fazer com que o nosso personagem, ele receba os danos, né? Quando ele colidir com o nosso inimigo, ele vai receber os danos. Só que eu não quero só que ele receba o dano e o coraçãozinho vai sumindo. Eu quero que ele dê um efeitozinho, né? Que ele sofreu o dano. Para fazer esse efeitozinho, eu vou vir aqui no comecinho e vou atribuir aqui, ó... Funções e comportamentos. Eu vou procurar um... Vou adicionar o que a gente chama de extensão aqui. Uma nova extensão que vai ser um comportamento novo que já não vem por padrão no GDev. Então, eu vou clicar aqui, ó... Ele já vai abrir aqui a barra de pesquisa. Vem aqui uma listinha com um bocado de comportamentos, né? Que a gente pode ver ao longo do tempo. Mas eu quero um efeito chamado Flash. É esse aqui, ó... Flash Blink. Aí ele abre aqui. Eu peço para instalar no projeto. Pronto. Posso fechar aqui. Aí o Flash já está aqui instalado o meu projeto, né? Eu já posso estar utilizando ele. O Flash, ele faz um efeitozinho... Que brinca com a... Com o visível e invisível do... Do Sprite, né? Ele faz o Sprite ficar piscando. Aí, ó... Eu vou... Aqui no nosso player, eu vou adicionar nele esse efeito, ó... Você vê que ele não tem nenhum comportamento. Agora eu posso pedir para adicionar um comportamento ao objeto. E se eu for aqui no final da lista, tem o Flash. O Flash, a única coisa que você pode... Mexer é na duração, né? Aqui ele dá esse número grande aqui, ó... Mas eu vou... Se eu colocar aqui dois... Ele vai dar esse número todo assim... Eu não sei porque ele dá esse número grande... Mas funciona direitinho. Então, é só isso aqui mesmo, ó... Ele vai dar a piscadinha por mais ou menos dois segundos, certo? Apliquei. Agora, eu vou nos eventos do... No evento externo do player. Cadê? Player. É aqui no player que eu vou determinar que quando ele encostar no inimigo... Ele sofre um dano... E dá aquela piscadinha. Então, adicionar uma nova condição... Vai ser... Box... Colision... Colisão... Quando ele colidir... Com um membro da... Do grupo inimigo... Que eu vou deixar assim... Porque aí eu não preciso fazer isso para os outros inimigos, né? Já vai estar prontinho para todos os inimigos... Do ok. Se ele colidir com alguém do grupo inimigo... Vou aqui em variáveis... Variáveis globais... Se não estiver aparecendo... Você clica aqui em variáveis globais... O valor de uma variável global... A variável vai ser... A vida do... Lives... Lives player... Agora, ele vai subtrair... O valor de um... Do nosso... Jogador. Certo? Se eu der um player agora... Deixa eu já te mostrar o que vai acontecer... Então, eu estou com seis vidas, né? Se eu der uma encostadinha aqui no nosso player... Viu? Ele perdeu todas as vidas de uma vez... Porque... Por mais que pareça que eu só encostei uma vez... Eu encostei várias vezes no... No nosso inimigo aqui... No... Naquele curto espaço de tempo... Um... Um pequeno... E no toque aqui... Ele já vai registrar a colisão... Às vezes... Várias e várias vezes... Então, automaticamente... Ele vai zerar a minha vida... Para que isso não aconteça... E... Funcione direitinho... Eu vou adicionar aqui o evento do... Do flash, né? Flash bling... Vou atribuir uma duração... É... Pode ser dois segundos... De duração do... Do flash... Aqueles dois que eu coloquei ali... Representava... A velocidade de piscada... E aqui... Quanto tempo ele vai ficar piscando... Eu acho que dois segundos é o bastante... Beleza? Acrescentei... Aqui... Ele vai... Alterar o valor... E vai dar umas piscadinhas durante dois segundos... E... Preciso resolver aquela questão... De que ele... Só tire uma vida de cada vez... Então, para isso... Eu vou usar aqui... Ele vai estar em... Tem um... Tem... Aqui um comportamentozinho... Ele deve estar em... Avançados... Avançado... Esse aqui, ó... Que tem o símbolo dele... Esse umzinho aqui... Ele é um... Acho que é um trigger, né? Que a gente chama... Que ele ativa uma única vez... Enquanto verdadeiro... Vou usar ele, né? Ele não tem... Não tem nenhuma outra configuração... Você só pode invertê-lo... Ele vai... Esse efeitozinho... Vai fazer com que... Ele só ative uma vez... Aí ele vai... Passar por aqui... Enquanto não terminar... Ele não vai poder passar de novo... Então, isso vai fazer... Que só quando... Depois que terminar... O meu efeitozinho... Do... Do flash... É que ele vai deixar... Eu... Eu poder... Levar um novo dano... Vamos testar... Para ver se está funcionando direitinho... Olha lá... Eu estou com as seis vidas... Encostei em uma coisa... Estou piscando... E perdi só uma vida... Vou passar por ele de novo... Vixe... Encostei... Perdi... Mais vida... Cada vez que eu encosto... Eu vou perdendo a vida... Aí isso me dá um tempinho... Para eu poder... Fugir do... Do meu inimigo... Vendo... Agora eu já perdi todas as vidas... Só quando eu paro de piscar... É que... Ele pode sofrer um novo dano... Se eu aumentar aqui... Vou aumentar aqui para três... Está vendo... Está vendo... Só perdi uma vida... Eu encostei duas vezes nele... Mas ele... Não registrou... Enquanto eu não parei de piscar... Estou encostando... E não está perdendo... Parou de piscar... Perdi mais uma vida... Perdi a última vida... Agora ele só vai piscar... E não vai acontecer mais nada... Porque eu não programei o Game Over ainda... Que quando chegar em zero... Vai para a tela de Game Over... Muito bem... Então é isso pessoal... Nosso jogo agora... Está ficando bem bacaninha... Está vindo com... Efeitos bem legais... Eu vou tentar trazer sempre... Umas novidades assim... Coisa um pouco diferente... E a gente vai podendo avançando... E no próximo vídeo... Eu vou ver se a gente faz... Alguma outra coisinha... Temos que dar mais uma melhorada... Nesse cenário... Organizar melhor aqui... Fazer uma parte de... Essa parte aqui... De concept art... A gente precisa dar uma melhoradinha... Mas na parte mecânica... Está funcionando muito bem... Então é isso... Nos vemos no próximo vídeo...